A seguir, O Varejista. Oferecimento 3 cliques, encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, sou da Go Now One. E começamos um programa falando sempre sobre negócios, varejo, consumo, distribuição, hospitalidade e hoje tecnologia. E tecnologia associada a resultado, ou seja, busca de soluções para o varejo, melhorar a eficiência das operações. Para isso eu trouxe Eloy Assis, que é diretor executivo para o varejo da TOTUS, uma empresa que todo mundo conhece muito dentro da área de tecnologia. Primeiro de tudo, obrigado muito pela sua presença aqui no Varejista. Acho que o papo vai ser excelente. Obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Sempre é um prazer estar aqui e a gente poder trocar ideia, falar de tecnologia e varejo, que são os dois assuntos que eu mais gosto. É isso, varejo e tecnologia. A gente começa e assim, eu acho que daria para fazer um programa de 20 horas, mas vamos tentar otimizar bem o tempo nesse sentido. E a pergunta já é a seguinte, o varejo hoje tem conseguido associar a tecnologia à jornada do consumidor, tecnologia à eficiência operacional, tecnologia à realidade de margem apertada do varejo num cenário macroeconômico desafiador. Ou seja, o varejo tem conseguido aplicar a tecnologia ao seu negócio dentro de uma realidade desafiadora, parando de pé e gerando resultado? Excelente pergunta, Rodrigo. Eu acho que esse é um dos principais desafios, acho que é o principal desafio, você chegou onde você foi direto no cerne da discussão. Porque esse é o principal desafio que o varejo tem hoje quando a gente fala de aplicação de tecnologia. Porque começa com uma fundamentação a respeito de o varejo acreditar que tecnologia faz esse tipo de diferença. Eu ainda vejo muito varejista que ainda encara tecnologia enquanto custo. Você está falando de crenças aqui, você está falando do que a gente acredita para que serve a tecnologia. Exato. Você está falando de tecnologia enquanto impacto na experiência da jornada do consumidor, você está falando de tecnologia para ele poder ajudar a reduzir custo, ajudar na eficiência, ajudar na produtividade. Enquanto a gente ainda vê varejistas que ainda estão encarando tecnologia como uma despesa, como um mal necessário, como algo que precisa existir. Porque se não existir, no fim das contas ele vai ter problema no dia a dia. Mas que no fim das contas é uma despesa a ser cortada. E aí você vê o gerente, o diretor de TI tendo sempre que justificar por que o orçamento dele é desse e tendo que ser desafiado constantemente a corta, 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 corta. E aí no final das contas não há uma conexão verdadeira entre o pensamento do tipo, como é que eu vou melhorar a experiência do meu cliente e como é que a tecnologia joga um papel nisso. Mas eu acho que assim, Eloy, conceitualmente falando, pelo menos pela minha experiência ao lado dos varejistas, você conhece o ecossistema que eu trabalho, a gente está ao lado dos grandes varejistas, assim, parece-me, por favor, a gente não é uma pesquisa, é só uma vivência, parece-me que a consciência disso que você falou, ah, mas quando a gente conversa para a prática, sempre é o financeiro que pesa. Esse é o meu ponto. Então, onde eu quero chegar é assim, é uma preocupação legítima sempre, claro, deixar a operação de pé, mas assim, é legítimo pensar isso da tecnologia aplicada ao varejo ou é mito, preconceito, desconhecimento? Não, então, eu acho que é legítimo você se preocupar com custo, obviamente, a margem é apertada. Varejo é um business em que a gente está sempre falando, a máxima do varejo é, você tem que comprar bem comprado e vender bem vendido, porque você é um business intermediário, você está no meio do caminho e entre você levar um produto, por exemplo, da indústria, do fabricante e fazer chegar no consumidor onde tem duas pontas te apertando, você sempre está exprimido. Então, obviamente que você está legitimamente, genuinamente preocupado com quanto custa e você tem que estar preocupado se vai sobrar na tua margem, então você tem que estar preocupado com isso. E tecnologia sempre vai ser um elemento de custo no teu componente. Agora, é um negócio caro? Não. Eu acho que é assim, a gente já passou desse ponto. Eu acho que se a gente estivesse trabalhando com tecnologia, ah, vamos fazer alguma coisa legal pela experiência da jornada do consumidor, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, muita coisa estava sendo descoberta, muita coisa ainda era pioneira, etc e tal, mas tem muita coisa hoje madura e comoditizada. Você pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo de varejo, claro. Posso dar um exemplo de varejo simples. Vamos falar de você fazer, por exemplo, clica e retira. Jornada simples de clica e retira, que até 15 anos atrás era uma coisa que só grande varejista fazia. Hoje qualquer um pode fazer clica e retira sem ter que gastar os tubos. Mas quantas experiências de clica e retira você vê hoje em dia aplicada em um varejo médio normal, que você vê acontecendo de verdade, né? E não dá pra me dizer que é custo ou motivo, né? Mas não é custo, não é difícil de você fazer uma experiência de clica e retira. Hoje isso virou uma feature da maior parte das plataformas de e-commerce que estão por aí. É uma feature. Qualquer site que você tiver, qualquer plataforma de e-commerce que você tiver habilitado, você consegue ir lá e falar eu quero ativar o clica e retira. E você consegue conectar isso com o teu ERP, você consegue ter o teu stock carregado e a coisa toda funcionando. As plataformas já estão todas razoavelmente bem armadas pra que você possa ter uma feature de clica e retira, que é uma jornada importante pro consumidor hoje, que tá digitalmente transformado, né? E não tem um custo absurdo embarcado se você já tem uma plataforma de e-commerce. Mas quantos estão usando isso de verdade e é custo a questão ou é custo a questão? Será que a questão é desconhecimento? Era aí onde eu ia chegar, porque quando você fala um clique e retira, que é algo, como você falou, muito simples, quando as pessoas pensam na aplicação disso, elas colocam a linha de custo, né? Entende o que eu tô dizendo? E não é, é o que eu tô falando, eu acho que volta lá atrás, eu tô falando, quando eu falo lá atrás da mentalidade, né? E eu falei, é uma mentalidade de pensar tecnologia enquanto despesa, também é uma mentalidade de pensar varejo enquanto operação tradicional, pura de balcão, tradicional, pura de o cliente vai na minha loja, ele compra, ele paga, ele vai embora, né? A gente ainda não digitalizou as mentes de como é que o varejo agora é um varejo híbrido, né? Essa é uma técnica que eu bato bastante, né? A gente já admitiu, a pandemia transformou a gente, né? A pandemia transformou as cabeças da gente de que o trabalho agora é híbrido, de que as relações são híbridas, a gente já não tem mais uma fronteira clara entre o físico e o digital, concorda? Que é o famoso fígital que se fala muito, né? Exatamente. Então a gente fala muito de varejo fígital, né? Mas a gente fala muito hoje de uma vivência que é toda híbrida. A vivência pessoal nossa aí, híbrida. Você tá uma hora no celular, outra hora você tá na vida física. E acho que tem a ver, a gente se encontrou lá no Universo Totos, aí você, né? A gente participou, inclusive, de um painel juntos lá, e eu lembro que eu fiz uma pergunta a você que eu quero retomar aqui. Eu quero retomar aqui a tua resposta, né? Tá bom. Eu perguntei pra você alguma coisa mais ou menos assim, eu converso com os varejistas e eles ainda separam o que que é faturamento vindo do digital, o que que é faturamento vindo do físico. Essa é a mentalidade. E aí eu trouxe pra você essa pergunta, você falou assim, mas... E aí a resposta lá no painel, e aí eu trago pra cá pra gente aprofundar. A resposta do Eloy no painel foi, e precisa separar? E aí eu fiquei olhando, falei assim, é, pois é. Porque aí ele diz assim, exemplo, claro. 80% veio do presencial, do físico, perdão. 20% vem do online. Tá, e daí? Porque não dá pra saber se o cliente veio pro presencial pelo digital, ou se ele foi até o digital comprar porque ele passou na frente da loja, e essa vai ser uma eterna interrogação. Então, essa omnicanalidade, né? E esse físico é uma coisa que transformou o varejo, e a pandemia ajudou muito isso, nesse sentido. Gente, sempre eu falo isso, né? A gente sabe as questões sanitárias que não vem ao caso, mas assim, acho que essa consciência, ela é importante. E o que eu vejo do varejo é que ainda não há essa consciência. Esse é o meu ponto, porque aí a gente tá falando muito mais do que questão de custo, né? Quer dizer, como eu tô dizendo, a barreira de custo, pra mim, ela já caiu muito, né? As tecnologias já evoluíram bastante, em termos de economia de escala e tudo mais, pra que hoje você puder ativar um clique e retira, um chip from store, quer dizer, tem uma série de possibilidades, de jornadas de consumidor que você pode entregar, de transformação digital, que já caiu demais a barreira de custo, só que mesmo assim você não vê isso implantado em larga escala no varejo brasileiro hoje, e aí, o que sobra pra mim? É uma barreira mental. É realmente ainda uma cultura de que o varejo ainda é muito tradicional, de que o varejista ainda pensa de uma forma muito tradicional. Ele não conseguiu ainda fazer a separação, quebrar essa separação de que este é o varejo digital, este é o varejo físico. Não, cara, varejo é uma coisa, só varejo é fígita, o varejo é híbrido, seja o nome que a gente quiser dar. E o varejista, eu tô dizendo como dono, vamos chamar assim, o varejista é essa instância, né? Por exemplo, vamos citar nomes aqui sem problema, a Riachuelo, a Magalu, a Peranobucano, enfim, a Macra, seja quem for. Consegue treinar a sua equipe para que ela seja fígita? Porque eu fico imaginando um gerente de loja, eu atendo um cliente, agora isso eu não posso citar nome por questões éticas, que ele vira e fala assim, cara, o meu gerente de loja, falou com essa semana, depois eu te conto, falou com essa semana e falou assim, cara, eu queria que o meu gerente de loja entendesse que ele precisa ser amigo de todo mundo ali do shopping, que todo mundo precisa conhecer ele, que o superintendente do shopping precisa conhecer ele, mas que ele precisa estar no mundo digital, num nível que as pessoas comprem no digital, e ele entenda que ele é o responsável por essas duas frentes, porque na verdade elas são uma. E é dificílimo treinar esse cara para isso. Perfeito. Como que você sendo uma pessoa de tecnologia, você acha que o varejista consegue treinar? E aí eu vou pegar a figura, tá, Eloy? O gerente de loja, que é o responsável por aquele ponto, para que isso aconteça? Bem, esse para mim é um dos grandes pontos, porque você pegou na mosca. Barreira já não é o fator bloqueante. Se tecnologia já não é o fator bloqueante. Custo já não é o fator bloqueante. Onde é que está o fator bloqueante? São pessoas, são processos, né? Então é exatamente aí que está o desafio para mim. Você precisa, a primeira pergunta é, você já pensou, repensou os processos do seu negócio? Começa aí. Para ele admitir as diversas possíveis jornadas que são fígital agora? Então, a tua troca é fígital? A tua devolução é fígital? Todos os seus processos, não é só a venda, né? A venda também é fígital, ou seja, você comprou no online e foi retirar na loja, etc. Quer dizer, então, você repensou processos? Aí, a partir da sua cartilha de processos, aí você tem o que treinar a tua loja. Porque aí você vai treinar o vendedor, e aí o vendedor vai treinar o time, e tem toda uma questão de cultura, de cultura do pensar fígital. Porque existe uma cultura, e vamos ser claro aqui, né? Vendedor é comissionado, certo? Sim, o interesse dele é vender cada vez mais. Parto desse princípio, pelo menos, né? Perfeito. Agora, qual é a cultura que você indiretamente ou informalmente está colocando se você está comissionando ele somente na venda do cara que entra na loja para comprar na loja física? Aham. Ele está sendo comissionado pela venda online? Ele... é. Então, entende o que eu estou falando para você? Porque se ele não está sendo comissionado pela venda online, ele não vai ser... Qual é o incentivo de atender bem o cara que entra para fazer um pick-up in store? Mas, ó, eu te provocando. Ao mesmo tempo, no ótimo sentido, tá, Eloy? Para as conversas... Mas vai foda, que a gente decide se divertir. Aí, vamos falar... vamos dar um exemplo. Eu sempre gosto de dar um exemplo. A gente pega, por exemplo, esse blazer aqui. Né, terno, sei lá, eu já nem sei mais. Eu vou te falar que eu não sou o cara que sei os nomes certos. Mas vamos lá. Pega esse blazer aqui. Na loja física, por favor, gente, número é só ilustrativo. Para a gente brincar. Na loja física, ele custa 100. Na loja digital, por conta de outros custos que não estão envolvidos, ele vende por 80. E também o varejista vende por 80 porque não tem o comissionamento do gerente ou numa cadeia de gerente, vendedor líder, supervisor, vendedor. E aí, tem mais gente que se interessa por comprar esse blazer, compra lá por 80, retira na loja com o gerente que entrega para ele, mas esse gerente não é comissionado. Aí tem esse problema. Guarda essa caixinha. Olha onde vai para a minha pergunta na provocação. Vai lá. Se eu tiver que dar uma comissão para esse gerente aqui no digital, eu vou voltar a esse preço próximo do custo do físico e eu perco um cliente que compra online, por exemplo. É um raciocínio que eu já ouvi muito em algumas reuniões dentro de conselhos de empresa. Faz sentido isso? Enfim, vai lá. Faz sentido a maneira de pensar, mas de novo eu vou voltar para o mesmo ponto. Faz sentido se você pensar do jeito antigo, onde você divide digital e divide físico. Isso é a mesma cabeça do pessoal que ainda não entendeu que a gente é fígital. E como é que soluciona? Esse é o ponto. Quer dizer, se você continua quebrando a tua empresa... Lembra, você acabou de fazer a referência da pergunta que eu fiz. Você separa a venda do 20%, não sei o que, 80%. Eu falei, importa? Eu continuo, vou devolver a mesma questão. E importa você fazer essa divisão? Por que você está fazendo essa divisão? Quem está fazendo essa divisão está montando dois P&Ls. Está montando dois DREs. Tem um DRE do digital e tem um DRE do físico. Eu concordo. Certo? Deixa eu só evoluir um pouquinho o meu raciocínio. Ou você encara que a tua operação é fígital, de verdade, do DRE para baixo, ou você não encara. Então você vai ter que entender que toda a tua operação é aquele negócio. A venda começa aonde? Vamos voltar para aquela fundação? Onde é que a venda começa? Onde é que o consumidor decidiu começar a comprar? Ele decidiu começar no celular, na loja física. Ele terminou aonde? Você não tem como saber. Você nunca vai ter como saber. Ou seja, onde é que está a tua estrutura de custo? Qual é a tua estrutura de custo de aquisição de cliente? É o banner no Instagram que fez ele comprar na loja física? Ou é porque ele foi ver a vitrine da loja e decidiu comprar no site? A tua estrutura de custo é tão isoladinha. Você consegue, de forma tão clara, separar seus custos para dizer que é o site que gera a venda do site? É a comissão do vendedor que gera a venda da loja física? Esse pensamento é um pensamento antigo. De você separar todas as estruturas e falar que só a comissão do vendedor é que faz geração de venda de loja física. Não é verdade. O consumidor vai na loja física, ele experimenta o produto e depois ele vai e às vezes converte no site. E você vai dizer que aquele custo da loja não ajudou a vender o produto do site? Eu não tenho dúvida que sim. Mas aí a minha pergunta nesse R$180 que eu te coloquei, meramente ilustrativo, claro, porque às vezes a diferença não é essa. Ele vai cobrar tudo R$90? Esse é o ponto. O que mais frustra com o cliente? O que mais frustra o cliente hoje em dia? Chegar lá e falar que o preço do site é diferente do preço da loja. É! E todo mundo fica puto com essa história. Eu não sei nem se a palavra é puto, mas ele fala assim, tá bom, é mais barato lá. Eu vou comprar no site. Ele puxa o celular dele aqui, falar que tá bom. Porque o celular vai falar assim, agora deixa eu pegar aqui. A grande maioria dos varejistas já sacou que não dá pra você ficar enganando o cliente. O cliente não é trouxa, o cliente pega o celular e compra no site. Por que raio que você vai criar essa diferença? Você tem ou não tem uma vantagem competitiva por ter uma estrutura física. Enquanto você encarar a estrutura física como liability, você tá encarando como liability. Você tá encarando como risco, você tá encarando como um peso. Não é peso, é uma diferencial competitiva contra players puros online. O player puros online não tem a vantagem de ter um espaço de exposição, um espaço de experiência. Um espaço de interação, um espaço onde você consegue entregar o produto na hora, instantaneamente. Entendeu? O espaço físico tem que ser usado como um ativo, não como passivo. Mas esse puros online que você cita, este puros online, não o cara que transita no Fidgeton. Vamos pegar esse puros online. Tô falando de varejista, não de consumidor, tá? Não, não, tudo bem. Eu agora tô falando de consumidor. Ah, tá bom. Eu agora tô falando de consumidor. Aquele cara que, como você falou, ele não se importa com a experiência do físico. Ele curte esse lance digital. Se você vai vender essa caneca lá na loja, com uma experiência, pra você tomar um café, sei lá, ele não se importa com isso. Ele já tem um certo costume, uma pergunta, ele já tem um certo costume de comprar online mais barato. E se essa loja vender mais caro, ele vai sair dessa loja? Ou o raciocínio não é bem esse? Eu acho que vai depender muito do que você oferece. Tem que pensar no teu set de diferenciais. Eu acho que tem um conjunto de coisas aí, né? Eu acho que você, enquanto marca, você tem que trabalhar qual que... Por que ele compra comigo como um conjunto de diferenciais? Mesmo que seja no digital. Exato. Entendi. Eu acho que assim, você, enquanto varejista, você tem que pensar qual que é o meu set de diferenciais pra o momento do meu consumidor. Porque eu desafio um pouco a lógica de que existe o consumidor que é puro online, o consumidor que é puro físico, e mesmo o consumidor que é... Existem momentos de consumo. Então você tem um consumidor... Pode ter um consumidor que compra a maioria das vezes no online, mas eu duvido que ele compra 100% das vezes no online. Deve ter um consumidor que compra muitas vezes no online, de vez em quando ele vai na loja. Então você tem que pensar, no momento de consumo dele online, qual é o meu diferencial? Entendeu? É a entrega mais rápida? É o pacote, a maneira que eu embalo? Entendeu? É o meu sortimento? O que é meu diferencial? Por que raios que ele vai comprar comigo no online? Entendeu? É o preço? Pode ser hard discount. Tá bom? Ah, então eu vou fazer uma marca pura online que vai diferenciar. Então eu vou criar uma outra marca que não conflita com a minha marca primária, que não dá nem pra trocar na minha marca primária, e ela é uma marca hard discount, que eu vou oferecer preço, é só online, só pra concorrer com marketplace, etc e tal. Ok, beleza. É uma estratégia, né? Mas qual que é o meu diferencial no mundo online versus... E qual que é o meu diferencial no mundo físico? Eu tenho que entender quais são os meus diferenciais no mundo de consumo. Essa é uma estratégia interessante, porque, claro, aí se eu crio a marca XYZ, que não conversa de marca, né? Com a minha loja física pra atender esse puro digital, se é que ele é relevante pra se criar uma marca pra isso. Esse é o meu ponto. Tem volume, tem mercado, tem relevância, ou na verdade a gente se engana achando que existe um consumidor que é puro online, ou o consumidor tem momentos entre online e o físico? E aí, então, eu te emendo a seguinte pergunta, que é uma coisa que eu falo muito nas consultorias. Tem muito achismo, então, e pouco dado? Tem muito achismo e pouco dado. Essa aí é matadora. Tem muito achismo e pouco dado. As pessoas não pesquisam, não levantam informação, não conversam com o consumidor. As pessoas chutam muito dado. Muito achismo, vai buscar no estatista o que acha que está acontecendo e pouca pesquisa real de campo, entendeu? O que está acontecendo com o consumidor de verdade. E aí, esse é o gap que se encontra retail media? Esse é o gap que se encontra retail media. Porque hoje, quando a gente fala de mundo digital no varejo, e não tem como trazer você aqui sem falar disso, se você puder até pro nosso público explicar um pouquinho o que é retail media e dar um exemplo vindo de você, eu tenho certeza que o público vai entender bem. Qualquer coisa eu fico perguntando aqui para te provocar no bom sentido. O que é o retail media e por que ele virou uma moda no varejo? Não, então, vou falar de retail media, de jeito super simples a gente falar. Qual é a grande oportunidade de retail media? Por que todo mundo está falando nisso? Você pega o varejo. O varejo, vamos separar quem é que pode se aproveitar muito bem de retail media. Quando a gente fala de retail media, estão falando de fazer propaganda dentro do ponto de venda. E vamos qualificar bem, ponto de venda pode ser ele físico ou digital, ok? Então, todo varejista tem um ponto de venda no físico ou no digital. Tem a loja e tem a loja digital, tem o e-commerce do varejo. Dentro desse espaço de venda, o varejista está vendendo produtos de alguém. Quem é que se aproveita disso? Um varejista que revende produtos. Vamos entender que, por exemplo, um varejista que também é o fabricante do produto, ele tem uma oportunidade muito baixa de capturar a oportunidade de retail media, né? Porque ele vai fazer media dele mesmo. A oportunidade do retail media é ele vender media, vender propaganda para essas indústrias que eventualmente estão anunciando produtos dentro do espaço de media dele. Vou pegar um exemplo. Pega um supermercado que vende lá produtos da Unilever. Vende lá o sabonete da Dove, etc. Então, ele pode virar para a Dove e falar Dove, eu vendo o seu produto aqui perto, nas minhas gôndolas, etc. Você não quer que eu faça um anúncio aqui nas minhas gôndolas? Você não me paga para eu botar um anúncio? Tanto perto da gôndola, onde dá o produto para estimular a venda do seu produto? Ou, eventualmente, eu botar um banner no site do meu e-commerce para poder estimular também? Qual é a grande vantagem do varejista estar fazendo isso? E o pulo do gato? E por que o retail media está tão falado? Porque o varejista sabe uma coisa que a indústria nunca soube responder assertivamente. Meu anúncio virou venda de verdade? Ele sempre soube fazer anúncio. Mas não dá para saber se virou venda de verdade. Mas não dá para saber se virou venda de verdade. Então, o varejista, como ele é dono do ponto de venda, ele sabe quando o anúncio foi exibido e ele sabe dizer se aquilo virou venda de verdade. Ele consegue conectar as duas informações e dar o santo grau que a indústria sempre quis saber. Virou venda de verdade? Sim ou não? Então, essa é o pulo do gato dar essa informação. Mas vou voltar para dados essa conversa, que é a conversa que a gente partiu. Não é só sobre botar o anúncio. É sobre você saber se aquilo virou venda de verdade. E você, como uma pessoa de tecnologia, obviamente ali na Totos, a gente tem algum recurso hoje que a gente consegue essa informação que você mesmo perguntou? Tem como saber se virou venda por meio desse conceito de retail media? Tem. Acho que agora existe. A gente mesmo na Totos, a gente tem toda uma linha de produtos ligadas na Tail, que é uma empresa que a gente adquiriu alguns anos atrás, que faz exatamente isso. A gente trabalha para poder prover informações ligadas a o que é a venda real do varejista. E aí a gente consegue analisar e mostrar, comparando dados para poder dizer como é que a evolução... Porque esse é o grande truque, né? Como é que você diz se uma ação que você fez surgiu efeito no tempo. Então a gente consegue, com o nosso produto, que é o Totos Index Tail, a gente consegue fazer exatamente isso. A gente consegue mostrar para você e dizer você fez uma ação, seja uma ação, e aí eu vou além. Não tem só ação de mídia. Você pode fazer ações de marketing. A famosa... Um exemplo que eu gosto de dar. A famosa moça que oferece queijo no corredor. Qual efetivo é a ação que ela fez? Eu faço a menor ideia, né? E a indústria sabe. Mas quem está pagando a moça no corredor, o salário dela, o que é, etc. É a indústria que pôs a moça no corredor. Ela consegue saber se vendeu mais queijo ou não vendeu mais queijo? Ela só consegue se o supermercado dê essa informação. Concorda comigo? Claro. Então, a mesma ferramenta que vai avaliar se o retail mídia é eficaz, ela pode avaliar se o retail marketing é eficaz. E é esse tipo de informação que a gente vem trabalhando para poder oferecer aos varejistas. A gente está, para a gente finalizar aqui, a gente está na era realmente de que sem informação a este nível, sempre lembrando, né? Sem informação detalhada a esse nível, não se faz mais varejo de qualidade? Sim, porque no fim das contas você faz o varejo de xismo, que é exatamente isso. Você faz o antigo varejo que sempre se fez. É o varejo de dono, né? É o varejo barriga no balcão, né? Que sempre foi muito válido por muito tempo, enquanto você tinha uma loja. Se você é o dono, barriga no balcão, você tem uma loja, né? E você vive aquela loja, você desenvolve uma certa sensibilidade, você desenvolve um instinto, você começa a perceber padrões, etc e tal. É assim, eu nunca desconsiderei e nunca tirei o valor do dono do negócio, que vivia o negócio e sabia entender... O famoso barriga no balcão. Barriga no balcão. Sabia a sensibilidade do que estava acontecendo e falava, não, precisa comprar mais disso porque vai vender, porque eu estou percebendo um padrão. Isso tem que ser levado em consideração. A sensibilidade é importante. Mas hoje em dia, gerenciar um business sem dados, à medida que os business estão crescendo, você não consegue estar em 10, em 100 lojas ao mesmo tempo. Você não consegue conversar com todos os indústres de loja. Sem dados, você não consegue gerenciar um negócio em escala e em crescimento. Se você tiver um negócio, uma loja, tudo bem. Mas à medida que você vai escalando e esse negócio vai crescendo, você precisa de dados para gerenciar esse negócio. E aí não tem jeito de eu deixar de fazer essa pergunta para você. Tem que fazer. A TOTUS hoje tem soluções que realmente cabem no bolso de varejistas de todos os tamanhos? E eu não estou nem falando isso para alguém ligar na TOTUS e comprar. Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Como eu já te falei, tanto do pequeno como do médio e do grande, onde eu trabalho, a gente atende isso, você sabe bem? Sem dúvida. Essa questão de caber no bolso é... E todo varejista de pequeno e médio porte vira e fala assim, ah, isso aí é lá para a Magalu, lá para a gente. Aqui não. Existem soluções de retail mídia, soluções mais simplificadas, como você usou um exemplo aqui, para varejista pequeno e médio mesmo ou não? Existe, Rodrigo. Na verdade, é aquilo que eu estou te falando. E eu vou até além, vou até tirar o viés TOTUS da história para a gente não achar que estamos fazendo propaganda da TOTUS. O mercado hoje de tecnologia já barateou demais as soluções, a escala existe, você consegue achar soluções. É claro que eu vou dizer que na TOTUS você acha as melhores soluções. Lógico. Não é que aí eu não vou perder a chance. Não pode, não pode. Não é que você vai achar as melhores soluções na TOTUS. Mas acho que as soluções de tecnologia hoje do mercado baratearam muito preço por escala, e hoje você tem soluções para pequenos e médios varejistas. E a gente na TOTUS é engraçado, porque existe uma certa visão de mercado de que a TOTUS, por exemplo, só atende grandes clientes, grandes marcas, etc. A grande maioria das minhas vendas hoje é feita para médias marcas, médias pequenas e muitos pequenos clientes que vêm atrás da gente, batem na nossa porta, perdem o medo de, ah, eu não vou falar com a TOTUS, etc. Batem na nossa porta e se surpreendem. Descobri que a gente tem soluções que cabem no bolso dele, muito bem obrigado. E que essas soluções permitem ele operar de escala de igual para igual com os grandes que há 10, 15, 20 anos atrás, realmente você tinha que ter um departamento inteiro do tamanho da NASA, investir milhões em soluções de tecnologia para você construir algo do zero. E essas coisas que eles construíam do zero viraram produtos de software em caixinhas que rodam na nuvem que você vai, ativa e sai rodando, sabe, com pouquíssimo tempo e pouco esforço. Mudou muito isso hoje em dia, está muito mais fácil hoje em dia e é o tipo de solução que a gente oferece para varejista de todo porte. Realmente, assim, a gente entende e a gente teve que entender que a realidade do varejo é uma realidade de margem apertada. Não adianta eu chegar lá e falar, ah, está aqui a solução linda, maravilhosa, que funciona, mas vai custar 10% do teu faturamento. 10% do faturamento é a margem final dele. Entendeu? E com sorte. Se você começa a conversa com o varejista, ele já leva um obrigado, um cafezinho para você, um abraço. Não tem nem o que fazer. É isso. Você tem que entender o business dele. O business dele tem a margem, se ele te querer dar 10% de margem, ele está muito bem obrigado. Então, você tem que estar trabalhando... 10% de margem? Nossa, é no final do ano estourando champanhe. Você sabe disso. Eu sei disso, entendeu? Então, você tem que estar trabalhando com a tua relação de quando você vai capturar desse negócio em termos da receita de tecnologia. Tem que ser uma fração, uma fração, fração desse negócio. Então, a gente sabe que para ser competitivo, tem que estar nessas ordens de grandeza. E a gente está. Fica tranquilo que o varejista vai buscar a solução pequeno, médio ou grande. Sempre a gente vai estar trabalhando em percentuais competitivos do que é efetivamente a margem dele, que sobra na mesa. Eloy Assis, diretor da área de varejo da TOTS. Muito, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito gostoso bater papo com você da outra vez no Universo TOTS. Foi bom aqui também. Já está convidado para voltar. Já vou falar com a assessoria para a gente marcar uma data para você voltar, porque sempre são papos muito interessantes. E eu vou fazer um desafio. Quero fazer um papo com você junto com o varejista aqui. Boa. Para que a gente possa... Os dois juntos aí o bicho vai pegar. Ah, vai ser legal. Aí vai ser legal. Combinado, aceito, desafio. Combinadíssimo, super. Com o varejista, eu vou deixar o bicho pegar. Já está marcado. É só marcar e a gente vem. Combinado, Eloy. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, foi ótimo. Eu que agradeço. Só o intervalo, a gente já volta com o varejista um minutinho. Até já. A seguir, o varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Voltamos aqui com o varejista e o assunto agora interessa muito aos amantes de carro. Seja para aqueles que gostam de comprar e revender, seja para aqueles que gostam de comprar e usar muito, seja para aqueles que gostam de comprar e não usar muito, deixar na garagem, mas ter aquela comodidade. O importante é que carro é uma coisa que sempre mexe muito com a cultura do brasileiro. Isso é um fato. Tem gente que já enriqueceu com vendas de carro, tem gente que não deu certo. Mas o ponto é assim, hoje eu estou querendo conversar, querendo não, vou conversar aqui com o Icaro Martins, que é fundador da Vapt, que é uma empresa, vamos chamar assim, nova nesse setor. É um setor que ele franquia hoje essa, vamos chamar assim, esse modelo de negócio dele que a gente vai descobrir que é intermediação. Mas primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui no Varejista e a gente falar sobre um setor que, admito, que não é um setor que a gente fala muito aqui no Varejista. Então, te agradeço muito a minha presença, tá bom? Legal, eu agradeço também o convite, espero poder contribuir aí com o Varejista. É isso que eu digo, vamos sempre dar informações que sejam úteis para as pessoas. Quando a gente fala de setor de automotivo, eu quero fazer essa contextualização, antes de falar um pouquinho do que a Vapt faz com esse modelo de negócio, comprar carro hoje virou uma dúvida que os influenciadores da internet nadam de braçada para dar os seus palpites, né? O que eu quero dizer? Melhor comprar? É melhor alugar? É melhor comprar semi-novo? É melhor comprar novo? Se você tem dinheiro em caixa e gosta de um carro, compra mesmo assim, mesmo sabendo que vai perder? Não, tem gente que fala assim, quem é rico de verdade não gasta tanto dinheiro com o carro porque sabe que vai perder dinheiro. Tem outro que fala, não, quem é rico de verdade não tem esse problema, vai lá e compra. Ó, eu vou descer. Quem vai para uma classe mais assim que usa o carro para um certo conforto... Para mim, o rico de verdade que não compra, ele é o rico da mente pobre. É o rico da mente pobre. Mas vamos resumir a pergunta assim, comprar, alugar e se comprar semi-novo ou novo? O que que hoje para você é um modelo interessante? Como é que você trabalha nesse sentido? Qual que é a sua opinião, melhor dizendo? Eu sempre costumo dizer que o segredo do jogo na hora da sua decisão é realmente fazer um bom negócio. O que que esse negócio representa para você? Vamos dizer assim, eu quero um carro para ter conforto, eu quero um carro para estar à disposição das minhas viagens, eu quero um carro que me traz segurança, que me traz esportividade, que me traz prazer mesmo com a minha família. Esse carro você não vai conseguir alugar. Você vai alugar talvez um Corolla, você vai alugar talvez um Cruze, mas você não vai alugar um BMW 320i, por exemplo, com preço acessível. Na hora de comprar um carro, então, o que que eu devo sempre estar visando? Comprar bem. As pessoas pensam em vender bem. Não. É isso que eu estou anotando aqui, né? O raciocínio, e foi bom que você falou porque foi bem na hora que eu escrevi isso. Estava escrevendo aqui, será que o raciocínio de compra é já pensando na venda? Não. O raciocínio de compra, o segredo do jogo está aqui, comprar bem. Se eu compro bem, eu posso utilizar, eu posso comprar o carro que for, usar o tempo que eu quiser, independente do tempo ou do uso, se eu comprar bem, eu não vou ter problema para vender. Mas eu vou te provocar, Icaro. O que é comprar bem, meu velho? Vamos pegar um valor para que a gente possa ser apenas exemplificativo pelo número, não pelo modelo? Vamos pegar R$100 mil. Vamos dizer que na tabela FIP, eu estou dizendo a tabela FIP apenas como um valor de referência, não estou nem dizendo que ela é adequada ou inadequada. R$100 mil. O que é uma boa compra? Conseguir um desconto? Vou contar aqui uma estratégia para vocês. É uma marca? O que é uma boa compra, Icaro? Vou contar duas estratégias, semi-novos, carro de R$100 mil, uma BMW 2016. O que você vai fazer? Você pega as plataformas, por exemplo, Webmotors, o LX, você vai lá, você vai selecionar o modelo 1 do veículo que você está buscando e vai colocar o menor preço. Vai te dar carro do Nordeste ao Paraná a São Paulo com inúmeros preços. Com aquilo, você consegue já ter uma base de vários veículos na mesma quilometragem ou de cores parecidas, independente do estado, o quanto você vai pagar. Então, você vai pegar carro, por exemplo, de R$100 mil, você vai ver que vai ter bons carros na casa de R$75 mil, R$80 mil, um excelente ali na casa de R$85 mil, R$90 mil. Assim, eu já consigo ter noção do que eu posso propor. Mas aí, assim, você está dizendo um outro carro, desculpa, só para ver se eu entendi errado. Você citou uma BMW 16, Que é nessa casa de R$100 mil. Nessa casa. Quando você fala de R$75 mil, R$80 mil, você já está se referindo a um outro modelo, ao mesmo carro. como é que eu chego em R$80 mil em um carro que estão oferecendo a R$100 mil? Cara, existe particularidade de cada estado, de cada cidade. Existem as necessidades de cada vendedor. Às vezes, o cara tem uma BMW lá que é um excelente carro, mas ele tem uma necessidade de vender, que às vezes ele precisa pagar uma conta, ou ele financiou, não está conseguindo pagar, ou ele vai viajar. Então, o que muda muito nesse momento de decisão de quem está vendendo e para você barganhar a compra? Qual que é a necessidade dessa pessoa? Outra coisa, estados, cidades. Às vezes, o interior é onde o cara ama mais o carro. Um cara de São Paulo, ele está habituado a trocar. Mas aí você está falando de uma compra, por exemplo, eu comprar um carro seu, ou quando você fala de barganha, ou chegar em determinado valor de uma loja, por exemplo? Vamos supor, você está negociando um carro lá em Fortaleza. Pô, Fortaleza, é longe, né? Será que esse carro existe? Será que esse carro não existe? Surgem várias dúvidas. Mas, pô, o carro aqui está 100 mil, lá está 80. O carro está com a mesma quilometragem que eu espero. Existem métodos de validação. Exemplo, você pode fazer toda a verificação documental por aqui, você pode pegar uma década da vida, que é uma das perícias mais conceituadas hoje do Brasil, pede para o cara levar o carro na década. Olha, o senhor pode levar o seu carro na década para fazer a perícia, a perícia cautelar, para que eu possa saber como é que realmente está estruturada. Mas aí você está pensando em uma compra online. Online? Estou dizendo porque eu... Mas o mundo é online. Não, 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 eu não estou reclamando, eu só estou exemplificando para o pessoal entender. Então, eu moro em São Paulo, compro um carro em Fortaleza, vamos supor que tem essa diferença de 20... Mas pensa assim, se você quer um carro hoje, seja o carro que for, onde você vai buscar ele? Eu vou buscar na concessionária. Zero? Zero, ou usado, não. Por exemplo, eu moro em São Paulo, eu vou, sei lá, quero trocar meu carro. Então você vai pagar mais caro. Não, não, sim, sim. Mas eu vou chegar lá. O que eu estou olhando aqui... Eu estou, você está aqui, eu estou falando. Não, não, mas é para isso, gente. A gente gosta de um papo assim, né, Carol? Se não fica aquela entrevista muito padrão, já não serve. É. O que eu quero dizer assim, porque o pessoal de casa precisa entender, a minha função aqui é fazer o pessoal de casa entender. Você já viu as concessionárias? Não, mas deixa eu só falar assim, 100 mil. Tá, em Fortaleza está 80. Quanto que eu pago para trazer esse carro de lá para cá? Porque eu vou usar em São Paulo. Depende, você pode pegar um avião aqui, ficar uma semana em Fortaleza, curtir a vida e voltar com ele rodando. Não, mas é... Não, não, não. Estou pensando só no custo da operação. Ou se não, você paga um frete, geralmente dessas cegonhas que estão subindo e descendo, 1.200 a 1.500 reais. Não é tão caro. Não, não. Se você pensar em uma diferença de 20 mil, não é caro. Está entendendo? Entendi. E as pessoas são habituadas a fazer esse tipo de negociação? Ou pelo menos de ter essa visão que, pô, posso comprar esse carro lá em Fortaleza? Olha, eu ia sendo muito sincero. As pessoas que... As pessoas que... Cada um tem a sua especialidade. Às vezes o dentista quer comprar carro, pode ser que ele leve um ferro, porque a especialidade dele é cuidar de dente. Então ele não entende tanto de comprar carro. Então ele tem esse cuidado que tem que ter. Então o que você precisa ter? Talvez algum amigo que possa te ajudar a te assessorar com essa negociação. Um bom despachante para fazer toda a validação documental e também te orientar. Saber buscar uma boa empresa de perícia cautelar que vai te trazer a certeza que o carro existe, que o carro tem uma estrutura legal. Então assim, eu sou desse meio. Para mim, eu comprei uma BMW aqui em São Paulo uma vez. Eu estava em Londrina. domingo à tarde, peguei, abri o site desclassificado, coloquei lá a cor que eu queria, tudo mais, achei o carro, fui fazendo propostas. Uma das pessoas aceitou muito próximo do que eu estava buscando pagar. Por exemplo, esse carro na época era 289 de tabela, mandei 220. 220? É, fechei por 235. Só que ele não sabia... Eu estou notando aqui porque eu estou fazendo conta para você. Eu já vou te pegar de novo. Vai lá, continua. Ele não sabia que eu era do carro. Entendeu? Eu fiz uma negociação de particular para particular porque eu queria aquele carro com o banco daquela cor, as rodas e tudo mais. Ele aceitou a proposta. Eu já fiz o financiamento da parte que eu iria financiar por Londrina mesmo. Ele mandou para mim ali a parte documental para verificar. Ele ficou com um pouco de receio porque como tinha financiamento, olha, amanhã cedo eu estou aí. Entrei num leito em Londrina, desci aqui de manhã, de manhã já encontrei ele, fiz ali a parte documental, chamei a perícia na hora, fiz todas as verificações, preenchei o recibo, mandei para o banco, o banco pagou. Mas, desculpa, eu vou te interromper pelo seguinte. Sabe quando, não sei se eu vou pegar um exemplo bom, mas, por exemplo, vamos supor que eu vou tirar o passaporte e o visto para mim, para os meus filhos, para a minha família. E dar um trabalho no sentido de você ter que ir lá, baixar os documentos, pagar as guias, fazer a emissão, é um trabalho. Então, o que a gente faz? A gente vai lá normalmente e contrata uma empresa que faz isso. Acabei de fazer isso recentemente. Então, é isso que eu, contrata uma empresa que faz isso e aí a empresa vai lá. Óbvio que a empresa vai cobrar mais do que eu pagaria se eu fosse direto lá, porque a empresa precisa receber para isso. Só que eu, eu, Rodrigo, hoje, eu não tenho paciência de órgãos públicos. Se eu tiver alguém que pode fazer isso e eu tiver a condição, eu vou lá e pago. Eu prefiro. Claro, a não ser que seja um RG que você precisa ir lá e na hora do passaporte mesmo você precisa ir lá, mas o processo todo. A minha pergunta é, o modelo de negócio que você encontrou é justamente para você prestar essa assessoria para as pessoas? Sim, sim. Tanto para quem quer vender para quem quer comprar. Então, todo esse trâmite burocrático, todo esse trâmite de garantias, todo esse trâmite de encontrar quem quer vender e quem quer comprar, nós fazemos tudo. mas você, pessoa física, é como eu, também não quero burocracia. Mas aí que eu te faço uma pergunta. Quanto significa um carro para você? Você está falando de valor financeiro ou de necessidade? Não, de valor de amor. Sentimento. Amor, para mim. Você está perguntando para mim, Rodrigo. Você tem carro para se locomover? Não, eu não tenho sentimento. Não tenho. Eu, Rodrigo, não tenho. Então, você tem que buscar uma empresa que vai fazer para você. Por quê? Quando você não tem sentimento, você não vai buscar algo específico. É verdade. Às vezes, você vai querer uma linha de Compass, por exemplo. Ah, eu quero um Compass. Pode ser um HR-V, pode ser, sei lá, uma Duster. Não, eu não tenho nenhum sentimento. O que eu tenho é sempre assim. Eu tenho as marcas que eu gosto, tenho as marcas que eu entendo pelo que eu leio e pelo que eu converso com amigos especialistas, principalmente no sentido técnico do carro e não de compra e venda. Não, aí tem, sei lá, quatro, cinco marcas que eu gosto. Mas eu não tenho apego. Dentro dessas quatro marcas, por exemplo, eu pego a mesma categoria, obviamente, comparo o melhor custo-benefício e eu vou lá e compro. Eu não tenho esse tipo de apego. Geralmente, você vai analisar seguro, combustível, manutenção. É porque o seu carro, vamos pensar assim, é um uso muito mais profissional, dia a dia e viagens esporádicas, talvez, do que um uso para você ter aquele prazer de entrar no carro, prazer em dirigir, naquele negócio que você olha para o meu filho. Então, assim, eu, por exemplo, amo o carro. independente do que eu faça. Que bom pelo setor que você faz que você ama carro também. Não, mas para você ver, eu comercializo 2.500, 3.000 carros por mês. Independente de ano, cor, valor. 2.500, 3.000 carros por mês? Então, deixa eu só parar um pouquinho porque eu estou aí como apresentador aqui do programa para o pessoal em casa entender. Então, porque a nossa conversa está muito boa, eu adoro esse tipo de papo, mas vamos entender o que a tua empresa faz. Então, assim, você tem uma marca chamada Vapt e essa é uma marca de intermediação de venda. É isso? Que atua no setor do franchise. Que setor de franchise? O que acontece? Onde, aliás? Perdão, no setor de franchise. No setor do franchise, vamos pegar assim, sei lá, Burger King, McDonald's, né? É um setor que a gente percebe que cresceu muito na área de estética, na área de alimentação. Hoje tem surgido, eu fui na feira da BF agora, tem franquia até de lar de idoso. Não, eu estava lá, tem bastante opção. São opções, mas se você olhar uma linha assim que não foge muito, está nichada em algumas áreas, né? O que o Ícaro fez? O Ícaro criou um modelo, o Ícaro trabalhou no mercado de automóveis desde 2009, com Nissan, Peugeot, Volkswagen, zero quilômetro, seminovos, novos, venda direta. O Ícaro percebeu lá atrás que na hora de vender o carro, isso lá em 2016, as pessoas iam muito para aqueles métodos curriqueiros, né? Iam anunciar com a plaquinha atrás do carro, ou ia para o site de classificado, como você mesmo falou, você não tem tempo, você não quer burocracia, aí você tinha que anunciar o carro, ou você colocava a plaquinha, aí gente te incomodando, te ligando, aí teve uma época ali de sites classificados, os caras estavam oferecendo máquina de sorvete, máquina de fralda, terreno, né? para você conseguir vender esse carro. Então, o que eu fiz? Eu atrelei todas as minhas expertise que eu tinha adquirido no mercado, busquei trazer para o mercado um ambiente confortável, seguro, que trouxesse a sensação daquele cliente estar dentro de uma concessionária, porém, com o tamanho de escritório de uma imobiliária, né? Eu, como peguei muitas marcas para inaugurar, marcas que, ou às vezes, até para reestruturar aquela marca, falando da concessionária e não da marca como um todo, eu tive que criar algumas maneiras ali para poder, por exemplo, dar vazão dos seminovos, porque como a marca estava em fase inicial de reestruturação, não tinha capital para deixar no estoque de seminovos. Então, eu tinha que encontrar os compradores e esse meio, geralmente, já tinha ali os avaliadores que já tinham os compradores deles, então, eles nichavam ali em cinco compradores e eram os caras que compravam o carro da concessionária e eu não queria aquilo. Então, o que eu fiz lá em 2011? Tirei o avaliador, eu não quero avaliador na minha operação, e saí de loja em loja de multimarcas, sou gerente da Nissan, aqui, eu quero te vender carro, mas vocês estão abertos para vender carro? Sim, estamos abertos, agora que vai levar quem paga mais, né? E lá atrás não tinha nem WhatsApp ainda, então, o que eu fazia muito? Ligava para esses lojistas, eles davam ok no valor do carro para pagar para troca, entre um novo e um seminovo, só que eles, inicialmente, eles queriam ir lá validar, então eu perdia muito tempo, porque ou tinha que mandar lá na multimarca, ou eles iriam validar. Depois que eu comecei a ganhar confiança no mercado, e até saber quem comprava o quê, eles passaram a não querer ver mais, eles já pagavam, ele dava ok, e já fazia o Pix, o Pix, o TED na época, melhorou muito a tua operação com isso. Fazia o DOC ou TED já na conta da concessionária, e eles só iam para retirar. Então, o que eu fiz lá atrás? Em 20 minutos, eu fazia uma avaliação, eu encontrava o comprador e já fazia uma proposta de troca. Então, eu tinha uma velocidade muito grande na negociação, atrelada a uma necessidade de mercado, de pessoas que precisavam estocar, ou que estavam buscando empreender com carro e não conseguia, às vezes o cara tinha 10 milhões e ele não podia abrir uma multimarca. Porque o cara tinha 10 milhões no sentido de, ele pensava em 10 milhões em investir. Em estoque. Em estoque, em investir em compra de carro, mas... Só que ele não tinha onde comprar, porque era um mercado muito nichado, muito fechado. E o único lugar que eles compravam naquela época era nas concessionárias. Então, você criou um modelo de intermediação de venda. Exato. De compra e venda. É, aí atendendo essa necessidade das pessoas não terem onde vender lá em 2016, só está nos classificados e não ter uma assessoria não ter uma empresa preocupada em desburocratizar o negócio, foi quando eu atrelei a velocidade que eu já tinha nas minhas negociações, eu abri para um mercado de pessoas que queriam empreender e pessoas que já empreendiam comprar desde que pagasse mais e criei ali todo o conforto e segurança para os clientes que buscavam vender. Basicamente, foi isso que foi, foi essa a formação da minha ideia. Em 2020, eu decidi montar a Vapt, só que eu tinha vindo numa falência anterior. Aham. Né? Então, o que que acontece? Lá em 2016, quando eu montei o modelo de negócio, eu era um grande gestor e eu era um grande empreendedor. Eu era um gestor comercial, mas eu não era um grande administrador, eu era um grande empresário. Então, falta de planejamento. Claramente, na sua entrevista agora, você é um cara comercial. Claramente. Você é, a veia comercial está na entrevista, já dá para ver. Tomei as decisões erradas, perdi tudo em 2019, fevereiro. Em 2020, eu falei, não vou deixar a minha ideia morrer. Não posso, eu preciso agora reformatar todo o MVP e agora, além de trabalhar sem estoque com o dinheiro do mercado, porque na época eu já tinha vendido 80 milhões de carros, sem a necessidade de estoque. Então, quer dizer, o Uber do carro, o iFood do carro, eu trabalho com produtos. do dropshipping do carro, a verdade é. Era o dropshipping. É. Mas, enfim, 2020, montei a Vapt, mas falei, cara, agora eu não tenho dinheiro. Estou ferrado, estou ouvindo falência, estou menos 3 milhões. Como é que eu vou escalar para criar a velocidade que eu quero de crescer no mercado? Como é que eu vou trazer a segurança para as operações? No franchise. Então, por quê? No franchise, eu tenho empreendedores que estão dando a vida pelo negócio, são pessoas que realmente estão cuidando daquele negócio, contratando, enfim. E tenho aqui o dinheiro do mercado, em vez de eu ter um grande investidor que vai comer minha alma, eu vou ter centenas de investidores que vão fazer meu negócio escalar em alta velocidade. Mas aí você criou um modelo de negócio e já franqueou. É. E hoje você tem quantas unidades? Hoje nós temos 350 unidades vendidas, a gente entrou o ano com 220 ali, mais ou menos, já vendemos 130 esse ano, 117 lojas operando, batendo mais de 200 no final do ano. Lojas físicas. Lojas físicas. É, esse é outro ponto muito importante. O que eu vejo no carro? A gente tem as grandes plataformas, Webmotors, o LX, Webmotors é uma plataforma que eu acho fantástica em relação ao meio do carro, só que eles não têm pessoas por trás fazendo exatamente o que você falou, sendo o seu despachante, sendo o seu corretor, sendo o seu assessor. O que a VAPT criou? A maior rede física do país de compra e vendas de veículos, de intermediação. Então nós temos lojas do Nordeste, temos Minas, Paraná, já não tem mais onde colocar, Santa Catarina não tem mais onde colocar, São Paulo está disseminando, também já está acabando, Rio de Janeiro. Então, essa rede que nós formamos, nenhuma plataforma vai conseguir formar nem em 20 anos. Até por questão de expertise. O que a gente atrelou? a tecnologia para dar velocidade nessas vendas. Inclusive, eu vou te contar aqui um spoiler do programa que a gente está lançando agora. A gente está lançando agora, nos próximos 60 dias, uma plataforma que o slogan dela ali, a chamada principal vai ser automóveis para todos. Então, o nosso lojista, que é o cara que empreende com o carro, ele tem 40 minutos para comprar a partir dessa data. Se ele não comprar, eu vou colocar no mercado. Com? Oferecendo seguro, perícia, oferecendo financiamento, oferecendo tudo que tem ali para você complementar a venda desse carro, serviço de F&I, tudo de forma online. Qual que é a grande diferença? Eu quero bater agora lá no Motors OLX, automóveis para todos. Eu vou oferecer carro 30% abaixo da tabela para qualquer um. E como é que você consegue oferecer 30% abaixo da tabela? Eu não quero que você continue, o seu segredo, não é isso. Mas é pela quantidade, é pelos contatos que você tem. Por favor, eu não quero revelações aqui que você não pode fazer. Por favor, é mais para o povo, porque assim, e no seu carro, Icaro, e falar direto para a câmera aqui. Vou contar para vocês uma coisa. Quando você vai vender seu carro, você jamais vai vender pela FIP. Quando você vai numa garagem, numa concessionária, eles têm um spread de troca que eles já deixam dentro da margem deles para dar a sensação que estão pagando mais no seu carro. Outro ponto muito importante, às vezes você tem lá um Gol que tem 200 mil quilômetros, ele jamais vai valer com o mesmo Gol que tem 90 mil quilômetros. Lógico. Então assim, foi como eu falei no começo, se você é dentista, se você é médico, se você é pedreiro, se você é professor, ganhe dinheiro com o seu ofício. O carro, você precisa comprá-lo bem que é automóveis para todos que eu quero oferecer. A hora de vender, procura uma empresa especialista, porque às vezes você quer ter a sensação que está ganhando mais, você sempre vai estar perdendo. E lá na VAPT, desburocratizando, o que a gente sempre fala. Quando você pensa em vender seu carro, você tem uma necessidade, você tem um porquê dessa venda. Seja por uma troca, seja por um velório, seja por uma viagem, seja por o que for. Então eu não vendo carro, eu atendo necessidades. O carro é um bem que nós materializamos em dinheiro em alta velocidade. Basicamente é isso. Para dar o quê? A liberdade de você usar o dinheiro como quiser. Uma vez que você tem o dinheiro na sua conta, você tem poder de barganha. Você chega numa concessionária, você chega numa garagem, você pode falar, você pode olhar no olho do cara, o cara está pedindo os seis, vai falar assim, eu pago oitendo. É o dinheiro que eu tenho. Mas tem troca? Não tem. É dinheiro. Ou financiamento também é dinheiro. Mas você tem poder de barganha. Agora, quando você tem um carro, pensa, às vezes você tem um Renault. Você quer comprar um Volkswagen, a Renault não gosta, a Volkswagen não gosta do Renault. O que acontece? O cara vai depreciar mais o seu carro, porque aí sim ele vai repassar. Existe uma diferença entre repasse e intermediação. Mas, eu entendi esses esprédios que você falou, essas margens que você falou, mas 20% é bastante coisa, né? Não é. Não? Não é não. Pensa assim, você vai perder tempo, você vai correr risco de golpe, risco de assalto, você vai deixar de fazer o que você faz bem, fora que, você, uma vez que você está vendendo, você precisa da garantia. garantia, né? Você vai ter que, toda, o posterior desse carro, você vai ter que garantir. Então, quanto vale a sua segurança? Quanto vale a sua comodidade? Quanto vale a sua mente livre e tranquila que aquilo já foi? Eu costumo dizer o quê? O carro, ele é um bem que deprecia a cada segundo. o carro só subiu de valor uma vez na vida na pandemia, né? Na época do Bolsonaro. Fora isso, nunca mais aconteceu, nunca houve um momento que o carro valorizou. Quer comprar um negócio que valoriza? Compra terreno, compra imóvel. O carro é pra você utilizar, seja pra trabalho ou pra conforto, e na hora de vender, você vai sair dele, né? E vai adquirir outro que vai te atender a sua necessidade. Ícaro, que negócio, hein? A gente tá aqui pensando, tenho certeza que tem gente em casa, vou te falar. Você queria me pegar? Não, não. Eu quero te dizer, tô brincando com você, eu quero dizer que tem gente em casa com certeza que tá pensando nesse modelo, porque quando você fala de diferença de preço tão grande assim, e de que você conseguir comprar bem, conseguir vender bem, o que você compra é por amor ao carro, né? Como você mencionou, compra por necessidade. Todo mundo que tá assistindo tá com todos os públicos aí. E quando você vira e fala assim, ah, mas eu posso vender a 20%, carro pra todos, 20% a menos, eu quero dizer. Carro pra todos. Tem gente já olhando assim, tá, e não tem jeito, o pessoal desconfia. Porque, de novo, vamos pegar o 100%, que é só pra ilustrar. Todo mundo vende o carro a 100%. Aí lá na Vapt, eu compro 80%. O que que tem nesse carro? Claro. Até por menos. Por favor. Até por menos? Cara, sabe qual que é o problema das pessoas? As pessoas, às vezes, compram, às vezes vocês vão numa garagem e talvez você tá comprando gato por levo. Por quê? Lá, sim, houve uma maquiagem naquele carro, né? Foi feito polimento, foi feito pintura, o pneu, às vezes, você pode ver chinês, não é um pneu Godier, o Pirelli. Enfim, o carro, a pessoa que, é igual comprar casa, minha casa, minha vida, né? O cara não vai lá e faz aquela coisinha bonitinha, depois de um ano começa a entupir tudo, a parte elétrica. Por quê? Porque o cara, ele faz um bem tudo de baixo custo. E é o preparo desses carros, geralmente, que vem, não de todas as empresas, mas da maioria delas, é um preparo de baixo custo. Que vai o quê? Às vezes, tá aquele carro lindo, tomou uma chuva, você vai ver, ele perde o brilho. Uma vez que você tá comprando, por exemplo, o carro Navapt, você tá comprando o carro do jeito que ele é. Porque eu não preparo. Entende? O meu negócio não é ter estoque. O meu negócio é te oferecer algo real que você possa comprar. Você vai saber do risco, você vai saber se o pneu tá ruim, você vai saber se o banco tá furado, ou você vai saber que aquele carro tá aí pecado. E mais do que isso, nós trabalhamos com o sistema de validação. Por isso que nós temos o franqueado na ponta. A primeira avaliação é feita pelo franqueado, que faz aquela avaliação mais visual. Depois vem uma empresa terceirizada fazer a avaliação mesmo, cautelar de, uma avaliação profissional, que é o quê? Olhar chassi, olhar longarinas, ele olha com maquininha se tem massa, se não tem. Ele faz toda a checagem documental, se tem leilão, se houve algum tipo de bater o Paraná, bater o seu lado. Mas aí, só pra simplificar, até porque eu já preciso encerrar o programa, a gente, você tá falando de um carro semi-novo, por exemplo, e aí que é o que você tá falando, que você não prepara, etc. Entendi. Agora, o carro zero quilômetro, o meu carro último, o carro que eu comprei é zero quilômetro. Por quê? Eu queria aquele carro. Era a busca branca do olho azul, a BMW 420, conversível. Eu acho que vem sempre o Brasil Pura. Eu queria o carro, mas eu falei, eu amo o carro. Toda vez que eu amo o carro. Claro, você tem aquilo que você mencionou do amor, claro, diferente. Bom, Ícaro, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua entrevista. Tem gente aqui já ansioso pra tentar entender mais o negócio e é só acessar, é um site da Vapt, é isso? Isso, é www.vaapty.com. Posso deixar meu Instagram? Pode deixar o seu Instagram. Ícaro Martins, Y-C-A-R-O Martins. Vai lá que você vai ver bastante coisa sobre veículos, sobre vendas. Convinado. Muito obrigado pela sua presença. Esse foi o varejista, eu sou Rodrigo Maia, sou da GoNow One, uma empresa do GoVeia Ecosystem. Varejista volta na semana que vem com mais ambiente de negócio pra que você possa sempre ter uma informação de alta qualidade. BMC News, informação que gera valor. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.